A CIDADE NO BRASIL Nascido no final do século I a.C. na Judéia, ele é considerado um profeta e predecessor de Jesus de Nazaré. Vindo do deserto, atravessando a costa do Mar Morto e passando as margens do Jordão, João visitou muitos lugares da Judéia, onde ele convidava as pessoas para cultivar a virtude e praticar a justiça, batizando muitas pessoas que se aproximavam para ouvi-lo, como um símbolo de sua purificação. Ele morreu decapitado por ordem do rei Herodes Antipas, que tinha medo de que João convencesse o povo a começar uma revolução. Alguns historiadores afirmam que Jesus e João, que eram primos, foram preparados para sua missão pelos essênios, uma fraternidade secreta fundada na época de Moisés. Os essênios viviam discretamente escondidos em cavernas das montanhas da Palestina, como guardiões de conhecimentos ancestrais que o egoísmo do ser humano se esforçava para destruir. Algumas pessoas acreditam que a missão de Jesus e João tinha como objetivo revelar a verdade sobre a natureza, a origem, o destino do ser humano e sobre o significado de sua existência. Embora existam muitas escrituras sobre a vida pública de Jesus, poucos sabemos sobre o que João disse e fez. De acordo com os evangelhos, João se definia como a voz que grita no deserto. O Profeta do Deserto O Profeta do Deserto O Profeta do Deserto O Profeta do Deserto O caminho que tomas é muito difícil, meu filho. Mas você não estará sozinho. O pai estará com você. E eu também. O Profeta do Deserto 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 Amém. 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 Tem um ancião na cidade de Betábar, que soube de sua presença aqui. Seu nome é Isaac. Ele quer vir com a família e outras pessoas de sua aldeia para ouvir você e pedir conselhos. Que venham à praia no final da tarde e irei atendê-los. Combinado. Irei avisá-los. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah, ah. Professor, nós viemos de Betábara para vê-lo, porque ouvimos que sua palavra é sábia, que você fala com franqueza e diz a verdade, como fizeram os grandes profetas de Israel. Temos interesse em ouvir suas palavras e aprender com você. E o que vocês querem saber? Professor, o que você ensina sobre a vida? Que o ser humano vem para a vida corpórea para aprender a amar e separar-se de seu egoísmo, para que desse modo seja cada vez mais feliz. Abençoados aqueles que têm que suportar muitas experiências na vida, pois essas lhes ensinam como fazer esse caminho. Mas em uma só vida, o homem não consegue aprender tudo sobre o amor. Ele precisa nascer de novo para continuar aprendendo. Mas quando ele retorna ao mundo, o homem não nasce ignorante, mas ele volta sabendo o que aprendeu em vidas passadas. E as novas coisas que aprenderá, irá adicionar ao que ele aprendeu. Desta forma, depois de nascer e morrer muitas vezes, tendo vivido muitas vidas e muitas experiências, os homens se tornarão tão perfeitos quanto os anjos do céu. Que são tão felizes porque o amor deles é muito grande. E eles não precisarão vir ao mundo para aprender. Porque eles aprenderam tudo o que o mundo humano pode ensinar. Professor, como um homem pode nascer de novo sendo velho? Pode entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer? A alma do homem é o que faz o homem, não seu corpo humano. O corpo humano envelhece e morre. Mas a alma não envelhece, nem morre. Quando você vê alguém morrer, apenas seu corpo humano morre. Que é como um vestido usado, que você tira para sempre e que não voltará a usar. Que se corrompe, porque não há vida dentro dele. Mas a alma dele ainda está viva e volta ao mundo espiritual, que é de onde veio. Onde não há carne. Mas existe vida. Ficará durante um tempo até ele querer voltar ao mundo humano. Então, ele vai procurar uma mulher que queira ser sua mãe. E somente quando a mãe dar a luz, que a alma voltará ao mundo. Como o filho daquela nova mãe. Isso ocorrerá incontáveis vezes com a alma. Para que a alma, pelas experiências que viveu, aumente seu amor. E diminua seu egoísmo. Professor, e onde está essa alma e esse mundo espiritual? Como sabemos que é como tu diz, se não podemos ver? Vocês não enxergam porque não querem ver além do que esta vida corpórea oferece a vocês. Porque as almas daqueles que foram embora, voltam algumas vezes e conversam com vocês. Alguns, conseguem vê-las e escutá-las. Especialmente em sonhos. Mas não acreditam naqueles que testemunham o que viram e ouviram. Vocês os chamam de filhos do diabo. Vocês os perseguem. Vou dar um exemplo para entenderem melhor. Levantem a cabeça e olhem para o céu. Bem ali. Vocês enxergam o sol? Que bom. Daqui a pouco vão parar de ver. Também vão parar de ver a sua luz. Quando a noite chegar neste lugar. Mas amanhã, ao amanhecer, vocês sabem que vai aparecer de novo do outro lado. Começando assim um novo dia. Agora eu lhes pergunto. Onde estava o sol durante a noite? Ele morreu? Ou ele ainda estava vivo? E como sabem que o sol que nascerá por lá é o mesmo que desceu no oeste? Eu diria que é o mesmo. Porque parece o mesmo e me ensinaram isso. E dessa maneira que eu ensinei meus filhos. É verdade. Mas você teria tanta certeza de que é o mesmo sol? Se acordassem a cada dia sem lembrar de ontem? Bem, esse é o caos das almas. Elas são como o sol. Que aparece durante o dia e desaparece durante a noite. Pois a vida corpórea é como o dia. E como o sol quando se põe no final da vida. A alma desaparece da visão dos que vivem no mundo. Mas ela não morre. Só fica escondida da visão por um tempo. Isso é como a noite da alma. E depois de seu descanso a alma volta ao mundo com outro corpo com outro nome em uma nova vida. Embora ninguém saiba ou reconheça porque ela vive com outra identidade em outra família em outro lugar. E isto junto com o esquecimento do passado é responsável por apagar lembranças de vidas passadas. Desculpa, professor. Eu acho que entendo o que você diz mas ainda tenho uma dúvida. Se vivemos outras vidas por que não lembramos delas como lembramos do que aconteceu nessa vida? Porque se eu lembrasse eu acreditarei em você sem dúvida. Mas como não me lembro tenho dúvidas. e eu me pergunto onde está a memória do nosso passado? A memória de vidas passadas? A memória do passado fica na alma para sempre mas está escondido dela enquanto ela está no corpo apenas lembrando do que pertence a esta vida e o que a mente mantém quando já é consciente da vida. por isso não se lembram do que aconteceu quando eram muito pequenos porque naquela época a consciência ainda estava dormindo é que para vir ao mundo a consciência precisa adormecer e acordar pouco a pouco e isso acontece em almas que ainda são jovens para que sua mente que é jovem e fraca não fique chateada com as memórias de vidas anteriores e possa se concentrar no importante que são os desafios desta vida. filha, ancião deixe elas falarem pensarem e perguntarem por si mesmas porque o homem e a mulher são o mesmo para o pai como o seu nome garota? me chamo Miriam escuta Miriam eu tenho algumas memórias de algumas vidas passadas porque meus professores me ensinaram o que fazer para lembrar eu gostaria de me lembrar você me ensinaria? eu ensinarei você e todo mundo que quiser tentar mas se você lembrar do seu passado ou não não cabe a mim decidir mas na maturidade da sua alma e o que entrar na sua lei e em seu destino professor nós lhe trouxemos alguns presentes eles são fruto da nossa terra e gostaríamos que você os aceitasse aceitarei com prazer se compartilharmos os presentes e aí Amém. 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 conosco, comigo e minhas outras três filhas, pois Deus não me deu um filho homem. Eu trouxe ela para que você a cure e para que possa ter filhos, e que em breve possa voltar ao seu marido, porque ele já está procurando outra mulher, para que possa dar os filhos que minha filha não foi capaz. Aquela é a filha que você disse? Sim, Marta, minha filha mais velha. Você tem uma filha linda, bom homem, mas sua tristeza ofusca sua beleza. Venha amanhã com ela para vê-la, então terei certeza se é como você diz ou não. Obrigado, professor. Felipe irá buscá-lo e os levará até mim. Agora preciso ir. Obrigado. Por que sua irmã vem conosco? Ela é assim, sempre triste e sozinha. Eu já vi chorar, mas ela chora escondida. Não, não era assim antes. Quando era criança, ela cuidou de mim e estava sempre feliz. Você sabe quem é aquele jovem? Quem? O que faz perguntas ao professor? Sim. Na verdade, eu não sei quem é. Ontem eu vi entrar na casa de Simão de Carfanão. Eu vi você olhando bastante para ele. Eu acho que a Ruth se apaixonou. Ah, não fala besteira. Sim, eu também percebi. Você não parou de olhar para ele. Tá bom, sim, eu reparei nele. Mas acho que eu não fui a única que reparou em alguém. Sim. Sim. Com licença, João teve que ir embora. Vocês o verão em breve. Mas me digam, o que acharam dos ensinamentos dele? Ele é um homem extraordinário. Apesar de suas palavras serem simples, são cheias de sabedoria e chegam ao coração. Um líder assim é o que precisa Israel para se libertar dos romanos. E dos herodes. Eu acho que vocês não entenderam ele. Sua mensagem é de paz, não de guerra. Na verdade, tudo o que ele diz é muito profundo. Eu gostaria de aprender mais dele e seus ensinamentos. E quem é você? Me desculpem, eu não apresentei ele. Este é meu primo Santiago, da minha família de Carfanaum. Ele vem de Jerusalém. De Jerusalém? Que notícias você nos traz de lá? Ouvi dizer que preparam uma revolução contra os romanos. Eu não posso te dizer nada. Só estive lá por dois dias e não tenho interesse em política. Então, o que te trouxe aqui? Algum negócio? Ou talvez esteja procurando uma esposa? Nós temos mulheres jovens e muito lindas, como você pode ver. E pra se casar, como as filhas de Isaac. Mas já te aviso, que você não é o primeiro pretendente. Para Isaac, ninguém é bom o suficiente para suas filhas. Você quer dizer muito rico, não é Jacob? Com licença. Eu também tenho que ir. Eu também tenho que ir. Espere, professor. Qual é seu nome, garoto? Meu nome é Santiago, professor. Prefiro que me chame de João e não de professor. Não sou o professor e todos me chamam assim. Pois sou apenas mais uma pessoa que vem ao mundo para aprender. Professor, João, eu vejo que você é uma pessoa muito sábia e segura. Eu assumo que sou ignorante, timidroso e gostaria de ser como você. Você e eu não somos diferentes. Só o tempo nos faz parecer assim. Você vê essa semente? E você vê essas palmeiras? Eles parecem ser tão diferentes. A semente é pequena e insignificante. A palmeira é grande. Dá sombra e frutos em abundância. Porém, elas são a mesma em sua essência. Porque se esta semente para nas mãos do agricultor, ele a semeará em terra fértil. Ele vai regar e cuidar para que ela brote e cresça. Cuidará dela para que as pragras não enfraqueçam e que não seja arrancada pelos fortes ventos da terra. Não a quebre ou entorte. E após alguns anos, se for bem cuidada, esta semente se tornará uma palmeira igual ou maior do que aquelas. Bem, este é o caso de toda alma. Em sua essência, elas são todas iguais. Só são diferentes no tempo em que estão crescendo. E se são melhor cuidadas ou pior cuidadas. E isto fará com que cresçam retas ou cresçam tortas. Cabe a cada um decidir se quer ser bom ou mau agricultor para cultivar sua própria alma. Porque o Pai deu a liberdade a cada um para decidir sobre seu destino. João, o que eu posso fazer para ser como você? Você não precisa ser como eu. Seja você mesmo e tente ser melhor do que você agora. João, eu tenho outra pergunta para você. E qual é essa pergunta? Gostaria de saber o que é o amor e o que é o egoísmo. Boa pergunta, Santiago. Mas eu não posso responder agora. porque é um assunto profundo e requer muito tempo. Eu não me importo de esperar. Eu percorri um longo caminho para conhecê-lo. Eu vim desde Cafarnaum para falar com você. E se você aceitar, serei seu discípulo. Não tenho discípulos, mas sim irmãos. mas se você quiser vir comigo, terei prazer em ensinar-lhe tanto quanto eu sei. Com uma condição. Qual? Que não me chame de professor, apenas de João. Combinado. Você tem um lugar para passar a noite? Sim. Eu tenho família em Betábara. Deixei minhas coisas lá. Ah, 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 ah Amém. 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 Qual o seu nome, mulher? Me chamo Marta. Não tenha medo, Marta. Eu só quero te ajudar. Mas para isso, preciso que você abra seu coração para mim. Você quer? Amém. 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 Rejeita tanto ele e tem tanta repulsa por ter que relacionar-se com ele que seu ventre e seus órgãos femininos se fecharam para evitar de engravidar. Mas, professor, não me ofenda. Eu só quero o melhor para minhas filhas. E, como você sabe, é o costume do nosso povo e obrigação dos pais conseguir um casamento que beneficie os filhos. Então, eles podem viver em abundância e evitar o sofrimento da miséria. O casamento já estava arranjado com o pai do marido desde que eles eram crianças. E não podia quebrar minha palavra. E, por acaso, não estou fazendo segundo a lei de Moisés? Não, Isaac, não. A lei de Moisés diz, não prostituirás. E vocês? Vocês vendem suas filhas para quem pagar mais, mesmo quando são crianças, para que eles façam o que quiserem com elas. Você não vê como sua alma sofre por ter que entregar seu corpo a um estranho? Eu te digo que esse sofrimento é mil vezes maior que o da pobreza. Se é realmente como você diz e você de verdade ama suas filhas, deixe-as escolher livremente com quem se casar se esse for o desejo delas. Mas não as condenem à escravidão de um casamento arranjado. Professor, eu acho que me julga mal porque não entende minha situação. E para você me entender melhor, quero te contar um pouco sobre como foi a minha vida. Como te disse, Deus não quis me dar um filho homem, por mais que eu tentasse. Eu fui casado duas vezes e duas vezes fiquei viúvo. Elas foram boas mulheres, mas de saúde frágil e doentia. Da primeira mulher, eu tive minhas duas filhas e dois filhos que nasceram mortos. No nascimento do segundo, minha mulher também faleceu. Eu me casei com uma mulher que acabou por ser mais fraca que a anterior. E o mesmo destino foi repetido. Eu tive duas filhas que sobreviveram. As duas mais novas. Minha esposa faleceu no nascimento do meu filho. Ele só sobreviveu algumas horas. Com muito sofrimento, nós cinco seguimos em frente. Mas agora estou velho e exausto. E temo pelo destino de minhas filhas quando eu for embora. Porque, como sabe, neste mundo, quatro mulheres sem um homem para protegê-las são como quatro cordeiros no meio de um bando de lobos. Você perguntou o que ensino sobre a vida. E este é o ensinamento que eu trago a você. Perdeu duas vezes a mulher e filhos porque assim estava em sua lei. Na dele. E dessa maneira, o amor que guardava apenas para o filho homem, você teve que dar para suas filhas. Que sem uma mãe, só podiam esperar de você. E este teste amargo que você escolheu trouxe uma grande lição para você. Que o amor de verdade corresponde igualmente ao homem e à mulher. As filhas que Deus lhe deu, Ele deu a você para acordar seu amor fraternal. Que pelo amor que tem por elas, você afastasse o egoísmo de seu coração. Que te faz ir atrás de riqueza material. Mesmo que prejudique a quem você ama. Mas você está certo quando diz que neste mundo cruel, há muitos lobos à espreita de mulheres. Ainda mais quando são jovens e bonitas como são suas filhas. E por essa razão, Isaac, faria o bem para você mesmo em não entregá-las aos lobos. Porque às vezes, o lobo se veste com pele de cordeiro. E esse disfarce pode ser riqueza, astúcia, ou sedução. Professor, eu já sou velho. E de pouca riqueza posso desfrutar agora. A herança seria dos meus netos. Isso traria abundância e segurança para meus descendentes. Eu só seria feliz se eu pudesse ter certeza de que eles não passarão as mesmas privações que passei na vida. é verdade o que você diz. Você nasceu pobre e sem herança. E por causa disso, você escapou das redes do casamento arranjado. Ninguém escolheu com quem você deveria se casar. Você pensou que ao procurar um casamento arranjado, estava fazendo o melhor para suas filhas. e o pai leva em consideração a sua boa intenção. Mas você está errado. Você está errado porque valoriza mais a riqueza a felicidade. E porque você acredita que mesmo não sendo o dono da vida delas, não respeitando suas vontades. mas agora que a sua consciência despertou e você sabe o dano que causa suas filhas, se você agir de acordo com os costumes desta época, você pode fazer uma mudança para melhor, deixando que elas escolham o que fazer com suas vidas. E dessa maneira, você fará o bem não apenas para suas filhas, mas também para você mesmo. Porque desse jeito, você não plantaria as más sementes que colheria na outra vida, nascendo de novo como a filha de um pai com um pensamento como o seu, que dominaria você e te entregaria para um estranho num casamento arranjado. suas ideias são estranhas para mim e vão contra os costumes que me ensinaram, mas assumo que estão carregadas de verdade. Dou a minha palavra que as levarei em consideração. Mas mesmo que eu te escute, o que farei com a que não casou? O que vou fazer com essa filha? quem vai querer se casar com uma mulher que foi rejeitada? Aquele que a espera há anos, o homem que realmente a ama. Pois o amor de verdade, Isaac, ele não entende rejeição ou leis e também irá proteger suas filhas quando você for embora, até que elas possam viver por conta própria ou se casem com quem escolher. Agora eu gostaria que falasse com sua filha e expressasse o que sente em seu coração. Obrigado, professor. Eu farei isso. por favor, Isaac. Não se ajoelhe. é, Amém. Felipe, você sabe onde está Jacó? Jacó? O filho de Natan? Sim. Acho que sim. Ele trabalha com artesanato em sua própria casa. Uma casa humilde na entrada de Betábara. Ele deve estar lá. Que bom. Vá buscá-lo e o leve para a praia. Felipe, diga que tenho boas notícias. Marta, minha filha. Quero me desculpar. Por todo o sofrimento que te causei. Por te obrigar a casar com um homem que você não ama. Você pode me perdoar? Eu quero que você saiba que não impedirei que seu marido te rejeite E que você terá minha bênção para casar com Jacó O homem que você ama, se você quiser fazer isso O homem que você ama 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 O homem que você ama